Um zagueiro de apelido esquisito que saiu de Santarém, oeste do Pará, e fez seu nome em grandes clubes do futebol brasileiro. Odivaldo Francisco Silva Picanço, mais conhecido como Darinta, construiu uma bela carreira e defendeu equipes de peso como Esporte Palmeiras, além de ter feito muito sucesso nos times da capital paraense, como Tunaluso, Remo e Paissandu. Natural de Santarém, oeste do Pará, Darinta começou sua carreira no futebol em um time local chamado Náutico. O zagueiro logo se destacou e foi jogar pelo São Francisco em 1968, quando tinha apenas 14 anos de idade. Em 72, foi contratado pela Tunaluso, clube pelo qual jogou durante sete anos, primeiro atuando como lateral direito e, posteriormente como zagueiro. Neste período, o atleta era emprestado para Remo e Paissandu e disputava as principais competições nacionais pelos dois maiores times do Pará. Apesar de nunca ter conquistado títulos por clubes do Pará, mesmo tendo atuado durante vários anos no futebol paraense, o ex-jogador conta que a dupla Repá disputava seu passe junto a Tunal todos os anos e que era querido pelas diretorias e torcidas dos clubes paraenses. Só para o Remo, eu fui emprestado por três vezes. No Paissandu, fiquei um ano e seis meses. As diretorias traziam vários reforços de fora para a disputa do Campeonato Brasileiro, mas também procuravam atletas locais para fazer parte das equipes. Eu ia para o que fizesse a melhor proposta. Além de São Francisco, Tuna, Remo e Paissandu, Darinta também jogou por outros times do Pará, como Independente, Santa Rosa e Vila Nova, e encerrou sua carreira no Castanhal em 1991. A chegada ao esporte e o desafio de marcar Dinamite na estreia. Um jogador paraense sendo reverenciado em sua chegada a um grande clube como o esporte. O ex-zagueiro Darinta não acreditou na recepção da diretoria e da torcida pernambucana quando foi contratado em 79 para defender o Leão da Ilha. O atleta foi comprado por 1 milhão e 200 mil cruzeiros da Tuna Luso-Brasileira, no que foi considerada a maior transação de um jogador do Norte e Nordeste naquela época. Darinta aguarda com carinho até hoje as lembranças da chegada ao aeroporto de Recife e do carinho dos torcedores rubro-negros. Cheguei ao som da banda Bafo do Leão, a torcida toda no aeroporto. Me colocaram em um carro de bombeiro para dar voltas na cidade. Parecia um rei lá em cima, com direito a charanga, hino do esporte muito frevo. A felicidade foi total. Para completar a festa pela chegada do jogador, a diretoria do esporte levou o Vasco da Gama à Ilha do Retiro para a partida que marcaria a estreia de Darinta pelo Leão. O zagueiro teve a difícil missão de marcar o atacante Roberto Dinamite em grande fase e provar a torcida pernambucana que valia todo o investimento feito pelo clube. Todo mundo queria ver o Darinta. Pelo valor da contratação queriam ver se eu era tudo isso. O Vasco tinha o goleiro Mazaropi, o Dinamite e outros grandes nomes. O estádio estava lotado, as atenções todas voltadas para mim. Ganhamos o jogo que marcou a minha estreia. Uma vitória como esta não tem coisa melhor. Darinta ficou um ano e meio jogando como titular pelo esporte, mas não conquistou títulos. Em 1979 perdeu a final do estadual para o Santa Cruz. Ele deixou Pernambuco para voltar a Belém e defender o clube do Remo em 1980. Darinta, entre idas e vindas, disputou quatro campeonatos brasileiros pelo Remo, de 77 a 80. Em 1981, Darinta foi levado do clube do Remo para o Palmeiras por um empresário que negociou o atleta à equipe paulista. O Verdão passava por uma fase de reformulação em seu elenco e disputou a Taça de Prata daquele ano, que era uma espécie de divisão de acesso do futebol brasileiro. O Palmeiras ficou em primeiro no seu grupo e foi um dos clubes qualificados a disputar a segunda fase da Taça Ouro, ao vencer o Guarani de Campinas por 2 a 0. Mesmo com a classificação à Taça de Ouro, aquela equipe não encantou e nem deixou grandes lembranças para a maioria da torcida alviverde. Uma goleada sofrida para o Internacional pelo placar de 6 a 0 marcou aquele time e a passagem de Darinta pelo Palmeiras. Titular da defesa do Verdão, o zagueiro paraense não esteve em campo nessa partida por causa de uma lesão em um dos tornozelos. Mesmo assim, o jogador acredita que há certa injustiça quando se fala do time de 81. O Palmeiras não comprou seu passe junto ao clube paraense por um desentendimento que aconteceu envolvendo Santareno e um dos diretores alviverdes após uma partida do Campeonato Paulista. Darinta também teve destaque jogando pelo Rio Negro do Amazonas na década de 80, quando foi campeão amazonense em 1982 numa equipe que contava com jogadores como Meia Berg, que fez sucesso no Botafogo, o goleiro Tobias, que foi campeão paulista pelo Corinthians em 1977 e ajudou o Timão a quebrar um jejum de 23 anos sem títulos, patrulheiro craque do Paissandu e outros. Jogou a segunda metade de 1982 pelo Maranhão Atlético Clube e retornou em 1983 para o Rio Negro de Manaus. Em 1984 retorna para o Remo e depois jogou no Independente, Santa Rosa e Vila Nova e encerrou sua carreira no Castanhal em 1991. Hoje, o ex-jogador atualmente está aposentado e mora em Santarém com sua família. E aí, galera do Só Pôster e Fotos de Times de Futebol! Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!